Esse é o DJ JL Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Esse é o canal Só Bailão Pode ser feio, mas ele deixa bonito Posso ser feio, mas ele deixa bonito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Eu barbeiro é foda, esse cara é bonito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Eu posso ser feio, ele me deixa bonito Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Pico que ela gosta, que ela fica apaixonada Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Pico que ela gosta, que ela fica apaixonada 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 No pico que ela gosta, que ela fica apaixonada Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Corpa feitinha, deixa ela apaixonada Perfume exalando, sente o cheiro do peitinho Senta devagarinho, fica devagarinho Senta devagarinho, fica devagarinho Cê tá rebolando que o cabelo tá feitinho 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 Esse é o DJ JN Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Eu posso ser feio, ele me deixa bonito Cabelo na régua, sobrancelha desenhada 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 Corpo a feitinha, deixa ela apaixonada No pique que ela gosta Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Corpo a feitinha, deixa ela apaixonada Perfume exalando, sente o cheiro do pontinho Cê tá devagarinho, fica devagarinho Cê tá devagarinho, fica devagarinho Cê tá rebolando que o cabelo tá feitinho Cê tá rebolando que o cabelo tá feitinho Cê tá rebolando que o cabelo tá feitinho